Você aí, que anda se descobrindo na técnica de aquarela, que experimenta todas as formas de usar e pintar, mas não tá dando conta de só seguir tutoriais na internet? Então ó, o curso online Aquarela para Iniciantes é pra você! São aulas teóricas e práticas, detalhadas com o passo a passo cada uma, com metáforas pra ajudar nas explicações, sem cortes e sem enrolação. São vários experimentos com exercícios pra ajudar no entendimento geral. Até agora, são 23 horas de curso. A cada ano, atualizo aulas bônus novas, estruturadas em 50 aulas totais, como especificações técnicas, tintas e exercícios, tintas transparentes e opacas, tudo sobre papéis e vários testes, tudo sobre pincéis e exercícios, tipos e uso de manchas e muito mais. Além de contar com vários super bônus sequenciais em tempo real, passo a passo mostrando como pintar elementos fáceis do dia a dia. E tem mais ainda no bônus, uma live de 5 horas comigo aquarelando na íntegra. Você vai entender como cada tipo de aquarela funciona com todos os exercícios ministrados no curso. Não é necessário saber desenhar ou pintar. O curso é indicado a partir de 15 anos. Ah! E você adquire a apostila Vimeio como também um certificado após 100% do curso finalizado. A cada semana, será disponibilizado um módulo. Dentro do nosso grupo secreto do Facebook, teremos como tirar todas as dúvidas, postar os exercícios e muito mais. Esse curso, desenvolvido por mim, Ana Luíza, ou como vocês me conhecem pelo YouTube, Ana Blue Artwork, é um compilado desses 7 anos de muito estudo e muito aprendizado. Todos os fundamentos básicos estão nesse curso e vai te ajudar a ter os resultados efetivos. Se você quiser saber mais, faça parte da minha lista secreta de amigos. Eu vou deixar o link dela debaixo aqui do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí